Vamos agora a Boa Vista, em Roraima, conversar com a Rajo Roraima. Dina Vieira, bom dia. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Eu queria saber o seguinte, o estado de Roraima tem uma população de quase 500 mil habitantes, né? E a maioria desses habitantes está concentrada na capital, Boa Vista, né? E aqui na capital nós possamos apenas uma agência da Presidência Social do INSS, e mais três no interior. Gostaria de saber se esse plano ainda pode vir a contemplar o estado com mais agências? Essa é a minha pergunta. Olha, não está prevista, minha cara Dina, a construção de nenhuma nova agência na capital de Roraima. Mas, em homenagem à sua preocupação, eu vou mandar fazer um novo estudo para que possamos contemplar a capital de Roraima, se é que nós temos realmente necessidade de fazer isso logo. Mas, confiando na sua sensibilidade, vamos fazer o estudo. Dina, você tem outra pergunta? Dina Vieira? É, tem sim. É, eu queria saber qual a meta para a conclusão desse plano, né? Dessas 720 agências, essa expansão, já que esse plano existe desde 2009, e pelo que eu vi até hoje, apenas 152 agências foram concluídas. Eu queria saber se tem um plano, uma meta, um prazo para terminar isso. Não, você está sendo muito generosa. Não são 152, são 132. Mas, na verdade, claro, você quando idealiza construir ou atingir algumas metas, você às vezes é surpreendido por fatos inesperados. Então, aqui e acolá, uma empresa quebra, para falar claramente, e deixa de cumprir o contrato de construção daquela agência. Por outro lado, você também tem dificuldades, às vezes, de liberação de recursos. Esse ano, minha cara Dina, nós estamos muito confiantes, porque, além da garantia da presidenta Dilma Rousseff, que nós iremos inaugurar 182 agências, só esse ano, novas agências, nós temos também a contribuição do parlamento, porque nós fomos ao parlamento e conseguimos que os parlamentares colocassem, através de emendas individuais, mais 59 milhões, adicionando-se isso ao nosso orçamento.